oi gente tudo bem com vocês hoje nós estamos aqui a bolsa manequins que fica aqui no eleve shop a gente está aqui bem do lado da cafeteria na entrada principal bem fácil de encontrar mostrar pra vocês aqui algumas dicas pra vocês que estão aí fazendo seu cantinho seu espaço loja a casa que vem nesse banquinhos aqui vai pra tudo esse daqui olha que lindo gente dos anos reais esse banquinho aqui ó quem se detalha que tramado tem também esses aqui ó que tem esse outro tipo de detalhe sair 180 ele tem várias cores tal tem cinza tem rosa tem vermelho a quantas cores tem esses aqui ó busto é que é bem legal quanto que esses aqui 150 150 esses e esse aqui 100 reais esse aqui você põe o o o o cabide nessa você põe os lance aí penduradinho faz os vídeos esse daqui de 25 né isso a 25 reais esses daqui vou mostrar pra vocês aqui eu vou dar a volta aqui ó temos também aqui ó cabide de acrílico dúzia 18 reais né e aí amigo onde você tava tá passeando tá passeando esse aqui ó ó que vocês vêm aqui deixa eu chamar ele tá passeando tá gente duas cavas esse aqui pra quem usa blusinha de alça tá esse é melhor mesmo pra prender as peças porque fica certinho se não ficar tudo sambando cai tudo gente tem assim ó esses daqui que é o com o pregadorzinho presilha né tem o preto 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 tem o acrílico e o acrílico esses daqui todos com a presilha bico de fato já vem com a presilha né vai com a presilha 17 a 12 e 35 a 12 17 e 35 e esse aqui preta 8 8 sózinho assim ó cristal quanto 17 17 agora porque das crianças a verdade né agora aqui ó gente a presilha a presilha a dúzia não a dezena gente a dúzia tá gente aí tem esse aqui pra você fazer as cremaleira só a gente é de 50 atacado 1 e 40 1 e 40 atacado verdade manequins ó a gente tem aqui manequim de 140 essa é essa daqui tá essa aqui tem tudo quanto é lugar famosa ela né quantia com três braços dá para usar masculino e feminino a legal você troca as base faz menina faz menino aí a gente tem aqui ó os manequins já mais a gente vai falar que é das ricas não é os manequins das ricas essa daqui é quanto essa daí a partir de 580 a gente tinha 180 que não é diferente né o acabamento dá pra ver esse aqui é esse aqui é é o que te comecei na vida sem que sacou isso aí gente 30 230 depois 42 ela vai chegar com 160 160 tem masculino ali de ser gente ó tem aquele lá preto mas é o bombado tem de 90 o bambaldinho 290 material de primeira o branco o branco 240 240 200 a 260 260 e 80 perdão a 60 ela vem com um bracinho aqui tá gente eu falei 240 220 gente não você falou 220 você falou que o bombado ali era outro preço 290 90 e 80 e 80 isso ó ainda tem aqui gente toda a gente toda a parte aqui ó para você fazer acessório ó de boné boné é quanto boné tá saindo 15 reais no agosto tem outro modelinho de 10 aquele ali mais simples ele com 4,45 sai menos de 10 reais caro ah porque já fica a grade ali né você já faz maior exposição ele de chão também de chão depois eu vou mostrar pra vocês tem uma cabine de madeira infantil adulto esse quanto 6 reais no pagamento à vista gente 6 a vista de caixa tá e esse aqui também também 6 reais também não entendo que a menor é o mesmo valor eu também não entendi essa matemática não mas tudo bem né a partir de 20 reais a partir de 20 esses isso 15 reais tem a partir de 15 peraí essa 7 reais ah esse de 7 esse aqui é muito bonito gente a lara retrô de parede a lara retrô de ira nem cheguei lá comecei aquele abraço eu vou chegar lá eu vou chegar peraí meu amigo peraí vamos lá ver qual que é a banquete essa aqui foi a primeira que eu mostrei é esses aqui ó 20 reais 20 esses daí 17 a tacada tem que fazer um valor especial aí a tacada sai 15 15 reais tem colãozinha assim também ó esses aí quanto mesmo valor desses aqui mesmo valor 3D assim 30 reais gente 30 aos 3D rosê, preto fosco, cromado, dourado e esses aqui de acrílico? 8 reais 8 agora é o momento dele entendeu? 8 reais 8 reais essas araras assim reforçadas de 420 por 380 de 420 por 380 só porque eu vim da Brasa aqui ah então olha fala eu vim pelo Brasa aqui eu quero desconto da Arara de 400 e 420 por 380 essa daqui 490 por 450 de 490 por 450 dupla e essas o pretinho aqui ó ah o pretinho é igual a esse 7 reais a unidade 7 e essas daqui? essa daqui a retor que ela tem um detalhinho no pé ah ela tá de 250 por 220 de 250 por 220 só já falou que é Brasa aqui falou que veio pelo Brasa aqui Arara S de chão luxo é a de luxo? é com as esferas com esfera quanto? 290 e a branquinha ali camarim? a branquinha a partir de 120 a partir de 120 tem a árvore daqui ó 130 reais que ela tem as 4 pernas essa é pra pôr bolsa né? isso aliás ela já tá pra pôr tudo né? bolsa, camiseta qualquer coisa né? uma promoção aí os bolsos de costura da gente aqui tá 150 reais ah isso aí eu já peguei já peguei o preço já peguei se quiser usar esse pH vai sair 120 120 com esse pezinho aí tá ó veio aqui né leve chamou o simpatia aqui ó fala que você quer desconto dá um 30 na cara dele e manda no whatsapp tá gente? fala eu quero desconto vem brigar com a gente tem curtinho no provador lá 75 reais ah é ó tem curtinho no provador tem de todo esse telefone aqui tá certo? tá certo ó telefone de contato envio para todo o Brasil é isso mesmo? boa opção só chamar que a gente manda só chamar o boa opção aqui tá gente? beijão a gente não cobra nada transportadora não cobra pra postar né? show de bola tchau boas vendas obrigado né? tchau tchau